Pessoal, a equipe Brasil Católico está em campanha para tirar o PT do altar. E nós já estamos com o outdoor instalado na avenida Ademar de Barros. E os adesivos para que nós possamos distribuir aos veículos estão em nosso poder já disponível para serem colocados. E vamos adesivar o máximo possível aos carros dos nossos amigos e quem comunga com a gente. Esta função que estamos exercendo, uma campanha para tirar o PT dos altares das nossas igrejas católicas. Este é o começo de uma campanha que a gente está começando para acabar com as heresias da nossa igreja. O altar das nossas igrejas prevalece para nós o Cristo ressuscitado que foi crucificado um dia e ressuscitou dos mortos para nos dar a salvação. Nada de partido político, nada de coisas correlatas que não tenha nada a ver com o nosso Santo Evangelho. Vamos divulgar gente, vamos fazer com que mais pessoas pensem como nós e aderem ao nosso trabalho para tentar ter uma igreja de Jesus Cristo.